Música De volta ao IPEM, hoje o nosso destino é o Centro de Química e Meio Ambiente, o CQMA, onde conversaremos com o gerente da unidade, o professor Adhemar Benévolo Lugão. Tudo bem, tudo bom? Bem. O professor Lugão é o gerente do Centro de Química e Meio Ambiente aqui do IPEM. Professor, conta um pouquinho para a gente a história do centro e quais são os objetivos, o que é realizado aqui. Então, Fabiano, o Centro de Química e Meio Ambiente é uma evolução do antigo Centro de Engenharia Química do IPEM. O Centro de Engenharia Química do IPEM era voltado aos processos nucleares, propriamente dito, processamento de materiais nucleares. E, por necessidade da sociedade, quer dizer, a mudança da sociedade brasileira, nos deu novas direções para os nossos trabalhos. Quer dizer, nós voltamos as nossas preocupações para as questões ambientais, as questões de saúde, as questões da água. Fundamentalmente, uma das nossas preocupações aqui na área de meio ambiente é o sistema água e o sistema solo. É um foco muito grande no sistema água. É um centro múltiplo de múltiplas, trabalha também com tecnologias limpas, tecnologias para a saúde. Então, nós temos uma diversidade muito grande de áreas de atuação. Tudo isso é herança de uma capacitação que foi desenvolvida ao longo dos anos trabalhando aqui nas áreas de tecnologias nucleares. Hoje em dia, nós temos, então, projetos que envolvem materiais poliméricos para a saúde, que são curativos avançados. Nós temos uma série de pesquisas estudando bacias hidrográficas, a qualidade de água, modelamento de poluentes ligados a essas bacias hidrográficas. Nós temos também tecnologias voltadas para o reaproveitamento de resíduos, reaproveitamento de fibras naturais, de materiais naturais, como produtos poliméricos. Nós temos tecnologias envolvendo terras raras, que são materiais extremamente usados em tecnologias avançadas. Então, é muito múltiplo as nossas aplicações aqui. Eu acho que é importante citar também que nós temos um laboratório avançado de tecnologias de refino de petróleo, que nós vamos, se possível, também visitar. Então, multiplicidade grande de aplicações no centro. Nossa primeira parada dentro do CQMA é o Laboratório de Biomateriais Poliméricos, que desenvolve importantes pesquisas na área de saúde humana. Bom, Fabiano, então, esse é o primeiro projeto que a gente apresentou lá fora. Esse projeto é um projeto de desenvolvimento de curativos avançados, de baixo custo. A nossa ideia foi fazer um curativo que fosse altamente eficaz, que atendesse a maior parte das feridas, as feridas mais comuns da população brasileira, e, ao mesmo tempo, tivesse um custo de produção extremamente baixo. E acho que a gente conseguiu isso. O curativo é um curativo à base de água, é uma das razões por que ele é barato, e é um curativo que, na realidade, tem um processo de produção extremamente elegante, que a gente vai ver aqui. Esse processo de produção é baseado na irradiação, que permite que a gente reticule o curativo, esterilize o curativo simultaneamente e estabilize a nanoprata. É importante lembrar que, dado esse conjunto de propriedades, a gente consegue um custo de cerca de R$ 1,00 por curativo. Quando o preço do curativo, dos concorrentes, excelentes curativos também que estão no mercado, são na faixa de R$ 50,00 a R$ 70,00 por peça, do mesmo tamanho, considerando o mesmo tamanho. Por exemplo, a gente tem aqui um que, após a produção, já foi irradiado, e a gente pode ver que o material, na realidade, é facilmente retirável da embalagem e apresenta propriedades mecânicas super adequadas a uma manipulação de curativo. Quer dizer, um curativo não é um material de construção, quer dizer, é um material sensível. Quer dizer, você pode ver que ele é mole, ele vai se adaptar bem ao contorno da pele, ele vai dar um frescor, ele vai aliviar a dor. Ele é água solidificada, é uma gelatina, quer dizer, então ele transmite oxigênio, quer dizer, que contribui no processo de cura. Ele permite que você enxergue a ferida, quer dizer, ele tem uma série de... Ele não vai aderir à cicatrização, quer dizer, quando você retirar durante a troca do curativo, não vai ser dolorido, não vai necessitar de anestesia, não vai... Quer dizer, ele não só é um curativo barato, mas ele facilita o trabalho da enfermagem, quer dizer, torna mais deficiente, melhor para o paciente, mais confortável, quer dizer, são muitas as vantagens de um curativo como esse. E quais são as etapas, assim, de forma muito sucinta, professor, as etapas do processo de produção? Não, isso é importante frisar. As etapas são basicamente três etapas principais. Tem a mistura e a mistura quente dos reagentes, que é feita na autoclave que vocês filmaram. Tem a colocação dessa mistura em moldes, para dar a forma final. E tem a esterilização e reticulação simultânea, que é feita no irradiador. Essa etapa onde a irradiação é fundamental, que termina o processo, tendo ele estéreo, com excelentes propriedades. Quer dizer, é um processo relativamente simples, de poucas etapas, mas eficiente. Sim, ele é um processo... Como a gente, usando a radiação, conseguiu combinar várias etapas numa etapa só, numa operação unitária só, que é de radiação, a gente esteriliza, reticula e estabiliza a nanopartícula. Então, o processo poderia ser extremamente complexo, de muitas etapas e muito caro. Então, a gente conseguiu reduzir bastante o preço disso tudo. Seguimos pelo CQMA junto com o professor Lugão, para conhecer outros projetos desenvolvidos no centro. Professor, onde nós estamos e o que é feito aqui nesse espaço? Então, Fabiano, nós estamos no Laboratório de Caracterização Química e Inorgânica, instrumental. Esse laboratório é focado, basicamente, nos nossos trabalhos com água, no sistema água, mas também atende, é uma central analítica que atende o IPEM como um todo. Mas, dentro do contexto de águas, esse laboratório aqui visa determinação de impurezas metálicas em água, impurezas de vários elementos químicos que podem estar contaminando a água. que é um dos focos da nossa pesquisa. Então, nesse laboratório aqui, a gente faz a determinação das impurezas, e no laboratório ao lado, a gente vê a toxicidade dessas impurezas em seres vivos, em seres microscópicos, tipo Daphne, etc. E, da onde vêm as amostras que são analisadas aqui? É água da onde? Então, são águas de reservatórios, águas de efluentes, águas de bacias, águas, nós podemos atender também a clientes que têm preocupação em relação à qualidade dessa água, são de diversas origens. Também o reator nuclear do IPEM é atendido pelos serviços do centro, como nos explica Maricel Helena Barbosa Cotrim, uma das responsáveis pela atividade de análise. Maricel, como se chama esse espaço e que atividades são realizadas aqui? Bem, nós estamos no laboratório de química analítica do Centro de Química e Meio Ambiente. Como o doutor Lugão explicou, o centro atua na área do meio ambiente, e neste laboratório, propriamente dito, nós atuamos na caracterização de compostos do ciclo do combustível nuclear. Nós trabalhamos na caracterização de compostos de urânio, visando a fabricação do elemento combustível. Que vai alimentar... O reator, nosso reator, o IAR1. Vem. Vem. Tão variada quanto as possibilidades de aplicação da química é a atuação do CQMA. Depois de conhecer laboratórios que lidam com a produção de radiofármacos, com análise de água e de comportamento de seres vivos e até com urânio para alimentar o reator, em nossa próxima parada vamos conhecer o trabalho com combustível. A Sumair é pesquisadora aqui do Labitar, um dos centros, um dos setores ligados ao IPEM. Sumair, explica para a gente o que é o Labitar e que atividades vocês desenvolvem aqui. O Labitar é um laboratório de tecnologias alternativas de refino. O que nós fazemos é tentar retirar contaminantes do diesel, tipo enxofre, nitrogênio e algumas outras impurezas geradas durante a remoção do petróleo, né? E com microondas. É um processo que já é feito em refinarias, né? Que chama-se processo de hidrotratamento. E eles fazem o que? Hidrogênio a carga. Com isso eles conseguem fazer essa remoção. Só que para conseguir isso eles precisam de condições muito severas, tanto de temperatura como de pressão de hidrogênio. E nós estamos tentando diminuir essas condições com a radiação, no caso a radiação eletromagnética com microondas. Para isso nós montamos um dispositivo, esse projeto em parceria com o Centro de Pesquisas da Petrobras, que fica no Rio de Janeiro. Inicialmente nós fizemos um reator de batelada, que já estamos com esse projeto desde 2005. E a partir do levantamento dos parâmetros deles, nós construímos um contínuo como se fosse uma mini refinaria. E quais são os impactos financeiros e ambientais dessa mudança no processo do diesel? Certamente, tanto na parte de materiais financeiros, né? Que você consegue reduzir a espessura de fornos. A microondas, ela tem uma vantagem que ela aquece de dentro para fora o material. Então só não precisa aquecer aqueles tanques enormes. E também o consumo de hidrogênio, que é uma coisa que no processo normal é muito grande. Nessa pressão, a temperatura também e também o enxofre. A gente tem trabalhado só com enxofre. Um contaminante, um diesel, que normalmente tem 200 ppm de enxofre, né? Pressão por milhão. Nós estamos chegando em 3,5. Uma redução de 98% com essa técnica. Quer dizer, isso tem um impacto ambiental também muito grande. Muito grande, tá? Porque a legislação agora, ela exige aquele diesel S10. Então nós quando começamos com esse projeto, a ideia era o diesel S50, que seria 50 ppm. Hoje já está em diesel S10, né? E nós já estamos no S3, com esse equipamento. Esses são apenas alguns dentre os muitos laboratórios e projetos de pesquisa mantidos pelo CQMA. Mas já foi possível observar o potencial de aplicações e a importância do centro para o trabalho desenvolvido pelo IPEM. No próximo episódio de nossa série, você vem conosco conhecer o Centro de Produção de Radiofármacos. Setor que atende a área de saúde de todo o país com importantes medicamentos para combate de doenças graves, como o câncer. Nós esperamos você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho